Olá, está começando mais um Entender Direito comigo, Fátima Ushu, e claro, com você aí do outro lado. Hoje, para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 3 de dezembro, e o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro, vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. A Lei 13.146, de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem o objetivo de assegurar em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência para a inclusão social dela e em prol da cidadania. Para sabermos mais sobre esse assunto, vamos conversar com Marcela Furst, advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Distrito Federal, membro consultora da Comissão Especial de Direito de Família do Conselho Federal da OAB, conselheira seccional da OABDF e diretora sociocultural do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal. Marcela Furst, muito bem-vinda ao Entender Direito. Obrigada, Fátima. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Alegria toda nossa, doutora. Então, nosso outro convidado é Tiago Elton. Ele é especialista em direitos das pessoas com deficiência, direito constitucional e advocacia previdenciária. É militante da causa e conhecedor profundo dos desafios da pessoa com deficiência no Brasil e é criador do canal no YouTube, Clube dos Direitos da PCD. Doutor Tiago Elton, também seja muito bem-vindo ao Entender Direito. Saudações, Fátima. Saudações, doutora Marcela e aqueles que nos acompanham. Prazer enorme estar com vocês aqui para esse debate. Bom, Marcela, antes de detalhar as mudanças trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, é importante esclarecer uma dúvida aí bastante comum com relação à maneira como a gente se refere, o público alcançado por essa legislação. Ao longo do tempo, houve mudanças de nomenclatura e quem nunca aí ouviu termos como deficiente, portador de deficiência ou pessoa com necessidades especiais. Atualmente, a expressão mais comum é pessoa com deficiência. E como é que explicar, como é que a gente pode explicar essas mudanças, Marcela Furst? Há algum embasamento jurídico legal para isso? É, Fátima, começar com essa pergunta é essencial, né? É assim, porque na verdade, por exemplo, PNE, pessoa com necessidades especiais, é algo que nós ainda vemos, inclusive em placas de sinalizações em órgãos públicos ou privados. Mas houve essa alteração realmente, assim, já tem um bom tempo, na verdade, né? A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU já dispunha no seu artigo primeiro, falando que tratando pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial e explica um pouco mais. Aí vem o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também chamada de lei da inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que no seu artigo segundo também ela fala que considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E aí fala também sobre essa questão da interação com mais barreiras, enfim. Ele explica, né? Só que aí vem, por quê? Por que que isso aconteceu? É muito simples, na verdade tem a ver muitas vezes com a questão mesmo de pertencimento, de acolhimento e de percepções acerca de preconceitos e garantias, de direitos ou não. Então, quando a gente fala muitas vezes é deficiente, acaba dando uma conotação um pouco pejorativa, dizendo, ao contrário, como se aquela pessoa não fosse eficiente. Isso, se a gente verificar no próprio dicionário. Quando a gente fala portador de deficiência ou de necessidades especiais, como se a pessoa portasse aquela deficiência, como se ela pudesse escolher se ela vai utilizar ou não aquela deficiência. Então, acabou que ao longo dos anos se evoluiu mais nas reflexões acerta, das condições de igualdade, do exercício dos direitos, das liberdades, para dar maior autonomia desde já quando nós nos tratamos daquelas pessoas na sua nomenclatura. Tiago, você gostaria de complementar? Eu gosto sempre de trazer uma analogia de que a evolução do conceito, da terminologia pessoa com deficiência, ela carrega um histórico cultural por detrás disso. Exemplo, nós temos uma evolução constitucional. O nosso próprio histórico de textos constitucionais, eles já revelam essa evolução. Nós tínhamos, por exemplo, a Constituição de 1934, onde nós, e ele, em grupo, que eu sou tetraplégico, sou pessoa com deficiência física, nós éramos chamados ali de aleijados, inválidos, incapacitados, defeituosos, desvalidos. São termos que já estiveram presentes em constituições passadas. Em 1937, tínhamos o termo excepcional, esse, para mim, é o pior. Até chegarmos ali, por exemplo, na Constituição de 88, seu texto originário, que vinha como contador, até encontrarmos ali a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no qual estabeleceu, primeiro, a pessoa, a palavra pessoa sendo colocada na frente da deficiência, trouxe ali um status social para demonstrar que nós somos, de fato, cidadão de direito, como qualquer outra pessoa. Eu, Tiago Elton, sou tetraplégico, mas sou o primeiro pessoa, sou advogado com deficiência. A deficiência, ela vem não como algo para poder nos rebaixar, mas para trazer ali uma qualidade, um elemento de direitos humanos. Então, existe essa história constitucional que muita gente desconhece, eu gosto sempre de retratá-la, porque demonstra, de fato, a evolução que nós tivemos. E, ao longo do tempo em que mudou-se a terminologia, nós tivemos um grande avanço em termos de conquistas sociais, ao menos do ponto de vista formal do nosso ordenamento jurídico. Pegando esse gancho aí do arcabouço histórico, eu gostaria de saber como é que surgiu, então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, antes da vigência dessa legislação. Eu queria saber de que forma eram garantidos os direitos desse segmento da sociedade. Marcela Fust, por favor. A nossa Constituição de 1988, ela já assegura ali os direitos básicos de todo e qualquer cidadão. Quando no artigo 5, ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Com relação à legislação, nós temos aí, como a gente acabou de falar, da convenção da ONU, que já tratava ali da proteção das pessoas com deficiência, mas também nós tivemos, ao longo dos anos, a lei de cotas, que é uma lei de 1991, que, na verdade, não se trata nem de uma lei, na verdade, se trata de um artigo dentro da lei, mas tem uma grande evolução. Nós temos a lei da acessibilidade, nós tivemos a lei do atendimento prioritário, a convenção também internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência de 2009. Então, assim, na verdade, o estatuto da pessoa com deficiência, ele veio como um compilado, um pouco ampliado, dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Mas é claro que, ainda assim, há lacunas a serem preenchidas, que, com a evolução e a discussão, a gente acaba por também precisar de novas leis que venham a complementar. Porque, por exemplo, como eu falei, a lei de cotas, a lei da acessibilidade, a lei do atendimento prioritário, elas continuam existindo. Então, elas são como uma forma de complementação, são leis que se complementam. Mas, na minha percepção, o estatuto da pessoa com deficiência veio como um compilado mesmo de ampliação dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. E à luz dessa legislação especial em vigor, o que é considerado, então, deficiência? A lei traz algum rol exemplificativo, ou que seja taxativo, sobre o que seria deficiência, Tiago? Então, Fátima, nós vivemos ainda o que eu chamo de momento de transição acerca do próprio Conselho. Nós tínhamos, no passado recente, aquele que era chamado de modelo médico da deficiência, onde a deficiência era vista como um problema do indivíduo, e não uma questão social, uma questão, de fato, pelo enfrentamento das barreiras e restrições de participação que o cidadão enfrentava. Isso só mudou, do ponto de vista formal, com a entrada em vigor com a produção dos efeitos da nossa Convenção da ONU em 2009, quando ela passou, de fato, a produzir efeitos no Brasil pelo Decreto 6949. A partir dali, a gente teve, sim, um alcance maior normativo no que tranje ao conceito legal de pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, como propósito da Convenção, um propósito assumido pelo Brasil perante a comunidade internacional, passa a ser aquela pessoa que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física, sensorial, mental, intelectual, que, em interação com uma ou mais barreiras da vida, essa pessoa pode estar em uma situação de obstrução à sua plena e efetiva participação em sociedade. Como corolado dessa norma internacional, nós tivemos a nossa lei brasileira de inclusão, que é tema da nossa conversa aqui hoje. Ela veio ratificando, transformando aquele conceito que era um propósito na Convenção da ONU como regra geral. E, no nosso entendimento, isso tornou, sim, qualquer outra norma, seja federal, estadual, municipal, como rol exemplificativo no que tranje à deficiência. A título de exemplo, nós temos o decreto 3298 de 99, que era o que disciplinava ali as hipóteses de deficiência. Mas, a rigor, o decreto 3298 de 99, ele traz parâmetros daquilo que podem ser impedimentos nem sejadores de deficiência. Então, não tem como o legislador prever, Fátima, todos os tipos de situações que podem colocar aquele cidadão em situação de restrição de participação social em razão de seus impedimentos. Então, é necessário que tivéssemos uma norma ali com um alcance mais híbrido, no sentido de contemplar, de fato, a realidade do cidadão. Lembrando que a própria LBI, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz no seu artigo 121 a regra de harmonizar todo o acabo de normativo que nós temos de direitos das pessoas com deficiência. Então, a LBI não veio para poder sair revogando tudo que já existia anteriormente. Pelo contrário, ela veio para poder harmonizar essas normas, inclusive, em havendo qualquer conflito normativo, o comando legal é bem claro, prevalece a norma que for mais benéfica em favor da pessoa com deficiência. É o indúbio pró pessoa com deficiência que a gente defende. Então, sim, é um rol hoje exemplificativo, não há o que se falar em rol taxativo de deficiência. Marcela, e então, assim, essa rotulação de deficiência, rotulação entre aspas, ela deriva em mudanças no tocante aos direitos da pessoa com deficiência, não é isso? É, Fátima, sim. A avaliação da deficiência, como bem a legislação, ela traz, é para que haja uma classificação. Então, ela não tem ali um intuito, na verdade, de se trazer rótulos, ou taxar, até para que haja uma discriminação, enfim, não. Na verdade, a partir da avaliação, que vai ser para uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, ele vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de certas atividades e a restrição de participação. Mas isso é por quê? É para que se verifique se é, se trata-se de uma deficiência física, se ela é motora, se ela é visual, auditiva, ou se há uma deficiência intelectual, qual é o seu grau. E isso é para quê? O intuito é para saber quais são os tipos de barreiras enfrentados e, então, os apoios e as acessibilidades que são necessários para, então, que eles possam participar de maneira igualitária com quem não tem qualquer tipo de deficiência ou que não tem aquele tipo de deficiência específica. A gente sabe, né, que até os dias de hoje, as pessoas com deficiência, elas sofrem discriminação. E segundo o estatuto, o que é, então, considerado discriminação contra esse público, Tiago? Esse é um dos pontos fortes do nosso texto da LBI, porque ele veio para poder tirar essa dúvida da sociedade. O que seria, de fato, a discriminação em razão da deficiência? É toda aquela forma de extinção, de restrição, de exclusão, seja por ação ou por omissão, que tem efeito ali de prejudicar, de impedir, de anular o exercício das liberdades fundamentais, dos direitos das pessoas com deficiência. E o texto é muito legal também, porque ele inclui a própria recusa de adaptações razoáveis e tecnologias assistivas. Então, por exemplo, a discriminação não é só naquela situação em que, por exemplo, a pessoa com deficiência tem ali uma oportunidade de emprego negada em razão da sua condição. Ou no momento em que, é muito fácil para a pessoa imaginar, a pessoa não consegue acessar determinado ambiente pela falta de acessibilidade, por exemplo, ou quando acontece alguma medida proposital, uma escola que recusa uma matrícula de uma criança com deficiência. Aqui o contexto é tão amplo que vai no sentido também da omissão. Ou seja, por exemplo, aquele candidato de um concurso público que ele não tem ali garantido adaptação razoável, é um candidato autista que precisa de uma sala individualizada ou que precisa, de repente, de um tempo adicional para realizar a prova daquele certame. Na medida em que acontece esse tipo de situação, sim, está caracterizada ali a discriminação. Lembrando que a discriminação, inclusive, ela foi elevada a tipo penal pela LBI, ela é caracterizada, sim, como um crime específico em razão da deficiência. Então, existe, sim, uma proteção especial do Estado para essa tutela no que tem de dignidade humana da pessoa com deficiência contra toda e qualquer forma de discriminação. Falando, então, nessa legislação punitiva, Marcela, a lei em vigor prevê formas de prevenir, combater e até punir essas condutas discriminatórias? É, como o doutor Thiago falou muito bem, né, assim, se a gente for verificar a legislação em si, ela traz todas as formas que se evitam uma discriminação, ou seja, identificando a barreira, quebrando aquela barreira e avançando acerca dos direitos da pessoa com deficiência. No artigo 5º, ali mesmo, ele fala que a pessoa com deficiência, ela vai ser protegida realmente de forma de negligência e discriminação. e no artigo 88, ele fala dessa criminalização que o próprio doutor Thiago falou, e ele traz a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa com aumento de pena em 1 terço se a vítima se encontrar sob o cuidado e responsabilidade do agente, que nós sabemos que existe muito, infelizmente, e se essa discriminação também for cometida por intermédio de meios de comunicação, como o doutor Thiago bem disse, se às vezes a omissão, a falta da forma de acessibilidade ou até de uma publicação de qualquer natureza de forma discriminatória, a pena de reclusão pode ser maior de 2 a 5 anos também e multa. E também, quando se trata de meios de comunicação, com recolhimento dos exemplares do material discriminatório e a interdição, seja quando for páginas de internet ou podcast, enfim. Ainda com você, Marcela, como a gente sabe, uma das prioridades elencadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência é a ampliação da acessibilidade. Quais são as formas de acessibilidade ou as principais delas previstas nessa lei? Fátima, essa é uma pergunta muito importante porque as pessoas geralmente falam, pensou em acessibilidade, geralmente elas falam que elas pensam em o quê? Em uma via, um transporte público ou então elas pensam numa rampa de acesso, numa rampa de acesso, é sempre o básico e o mínimo, né? Mas quando se trata do direito de garantir a pessoa com deficiência, de viver de forma independente, com autonomia, a gente sempre ressalta isso, é como que aquela pessoa com deficiência vai viver com autonomia, ou seja, você identifica ali a deficiência dela, quais são as barreiras a serem retiradas, qual é a forma de acessibilidade, ou seja, quais são as principais? Da principal direito de ir e vir, aí sim a gente tem que ver a questão dos transportes públicos, quando a gente vê também as vias públicas, elas estão para um cadeirante, para uma pessoa com deficiência visual, mas a gente também tem que falar da acessibilidade dentro da educação, dentro do mercado de trabalho, dentro dos meios de comunicação. Então, de modo geral, quando a gente fala de direitos humanos voltado para acessibilidade, na sua forma ampla, a gente tem que falar não só do direito de ir e vir, mas principalmente no acesso à educação, no mercado de trabalho e os meios de comunicação, pelas suas melhores formas, ou seja, tirando aquela barreira, colocando aquela acessibilidade, como por exemplo, nos meios de comunicação, as tecnologias assistidas, seja por libras, seja por livros e material didático também em braile, enfim, há várias formas, mas a gente sempre foca mesmo numa forma ampla e macro quando a gente fala de acessibilidade. Inclusive, esse nosso programa aqui tem intérprete de libras para quem necessita dessa atenção maior, né? Então, com relação ainda a essa questão de acessibilidade, Tiago, nós temos precedentes do STJ referentes a transporte público, em um deles, a terceira turma manteve a condenação de uma empresa de Minas Gerais a pagar 25 mil reais por danos morais a uma pessoa com distrofia muscular progressiva. Os ministros avaliaram que a pessoa foi, entre aspas, negligenciada e discriminada na utilização de ônibus do transporte coletivo urbano. Então, Tiago, você acredita que julgados assim, eles incentivam de certa forma os setores públicos e privados a olharem ali com mais atenção, com mais preciosismo e a investirem na promoção da igualdade de acesso aos serviços oferecidos? Sem dúvida, Fátima, essa é uma situação que merece tanta atenção do Poder Judiciário que, olha só, nós estamos discutindo aqui a respeito da LBI, Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma norma que tem 127 artigos. Sabe quantas vezes a palavra acessibilidade aparece no texto da LBI? 72 vezes. Quase que o texto inteiro, a gente tem ali referência ao termo acessibilidade. E no que tange a afirmação do direito da pessoa com deficiência, junto ao Poder Judiciário para fins de reparação civil, eu sou um eterno defensor aqui do caráter pedagógico do dano moral que se chegou até o Poder Judiciário a discussão em regra ou foi por falha na prestação do serviço executado pelo Executivo ou houve fiscalização precária de quem deveria fiscalizar. Hoje nós sabemos que as lutas infelizmente elas são irrisórias, situações aí que envolvem a falta de acessibilidade como o caso em momento de transporte público elas acontecem diariamente em tudo que é campo desse Brasil. Eu falo com propriedade, eu já fui vítima de falta de acessibilidade em transporte público. Então, só quem vive na pele a realidade da pessoa com deficiência sabe o tamanho do avalo moral, do avalo psicológico que é você muitas das vezes não conseguir chegar no seu ambiente de trabalho, você não conseguir cumprir um compromisso ali com a família, alguma coisa que você tinha agendado porque houve uma barreira ali arquitetônica, uma falha de acessibilidade. Então, nada mais justo do que é em razão da falha de fiscalização do serviço, na falha de fiscalização de quem tinha o dever de fazer que o Poder Judiciário se intervenha e que aplique o caráter indenizatório ali de forma satisfatória para que surta de fato o efeito pedagógico. Então, esse precedente sem dúvida nenhuma é um precedente acertado e a cada vez mais nós temos visto a maturidade até constitucional das corpos espalhadas pelo país no sentido de reparar aí a violação sofrida pela pessoa com deficiência na sua dignidade por falta de acessibilidade. Tiago, você mencionou aí que já sofreu uma situação assim de falta de acessibilidade em transporte público. Fiquei curiosa para saber. A época em que isso aconteceu, o problema foi resolvido, o que foi feito ou que você foi atrás para que fosse feito a obrigação de fazer. Conta um pouquinho isso aí para a gente. Ô, Fátima, eu cheguei no ponto que ainda quando eu comecei, logo que eu sofri o meu acidente foi aos 20 anos de idade, quando eu fui atropelado, fiquei tetrapléxico, né? Então, desde aquela ocasião, eu comecei a viver a realidade da pessoa com deficiência na pele e um dos principais desafios sempre foi ali o transporte público. Então, eu já tive inúmeras situações, desde você se organizar, levantar cedo, às vezes, no auge da madrugada para sair, para trabalhar, para sair, para estudar e chega, você tem os desafios, né? Você precisa que o ônibus que chegue ali na tua área de embarque e desembarque, primeiro, seja um ônibus com elevador acessível, com a plataforma elevatória, depois, você precisa que esteja funcionando. E ainda tem o terceiro desafio, que você precisa que o profissional esteja devidamente treinado, né? Eu já tive situações de extrema humilhação, de ver todo mundo descer, né, do ônibus e ficar eu apenas na cadeira de rodas em cima do ônibus porque não tinha como eu descer, porque era uma cadeira motorizada, é pesada, não tinha como. Tinha situações em que os próprios profissionais se recusaram a carregar a cadeira de rodas, então, são situações de humilhação. E eu desenvolvi aqui alguns métodos que eu ensino, inclusive, lá no meu canal para que as pessoas com deficiência saibam como agir. Então, é importante que, de qualquer violação, a sua dignidade no transporte público, documente os fatos, registre um boletim de ocorrência, pegue testemunhas anote o código do veículo, a placa daquele veículo, o nome da empresa, faça reclamação formal junto à empresa, junto ao órgão fiscalizatório, vai montando um dossiê daquela situação que, infelizmente, nós sabemos que não são situações isoladas. Podem se repetir, às vezes, mais de uma vez na mesma semana, na rotina daquela pessoa com deficiência. E aí, munido dessas provas, sim, não havendo a correção da falha administrativa, você pode, sim, acionar o Poder Judiciário para poder reparar ali, a violação que você sofreu nos seus direitos. Jamais, Fátima, estimulando a judicialização, mas ensinando as pessoas que elas devem, sim, tomar providências diante da sua violação, da violação de direitos. E, lógico, não havendo ali o respeito por parte da administração pública, de forma geral, a pessoa tem, sim, que é o seu novo Poder Judiciário, porque essa tutela, ela é garantida pelo nosso texto constitucional e com um foco muito grande aqui na nossa lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Marcelo, e você, você concorda, então, com essa premissa de que respostas do Judiciário, como essa da terceira turma do STJ, sobre a qual a gente mencionou há pouco, incentivam setores público e privado a respeitarem e a investirem mais no quesito acessibilidade? É uma punição, digamos, pedagógica, mas que serve, que pode surtir efeito? É, Fátima, infelizmente, as pessoas, especialmente grandes empresas e até mesmo o Estado, apenas tomam essas medidas ou se preocupam em cumprir, de fato, com as legislações quando mexem no bolso, ou seja, quando são multadas. E a multa, como o doutor Tiago falou, ela acaba sendo pedagógica, porque a sociedade, a sociedade, ela acaba sendo deficiente no que tange ao respeito às diversidades. Então, já que a gente brinca, se não vai por bem, vai por mal. E muitas vezes é mexendo no bolso que infelizmente as pessoas acabam realmente voltando o olhar para tomar o maior cuidado para não serem multadas novamente. Ainda com você, Marcelo, eu gostaria que você comentasse aí de um modo geral o que estabelece atualmente o Código Civil com base nas alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015 com relação à Capacidade Civil. Olha, Fátima, eu costumo dizer e desde então, né, quando eu sempre gosto, sou chamada para dar palestras, explicações, que, para mim, de verdade, uma das maiores alterações que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe foi relacionada à Capacidade Civil. Nós temos dois artigos no Código Civil que tratam da Capacidade Civil, que é o artigo terceiro e o quarto. o artigo terceiro, ele trata dos absolutamente incapazes, né, então, houve os incisos todos revogados e ficou apenas à disposição de que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil aqueles menores de 16 anos. No artigo quarto do Código Civil, ele cuida da incapacidade relativa, que são aqueles que podem praticar por si atos da vida civil desde que assistidos por quem a lei encarrega desse ofício. Sofreu também modificação, então permaneceu a previsão dos menores entre 16 anos completos e os 18 anos incompletos, tirou a referência à deficiência mental e passou a tratar apenas das pessoas que, aí abre aspas, né, bem leitura da lei, por causa transitória ou permanente não possam exprimir a sua vontade, fecha aspas, porque como diz o artigo 84 do Estatuto da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, ela tem assegurado o direito ao livre exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, se antes as pessoas com deficiência, e eu digo em especial, inclusive as pessoas com deficiência intelectual, elas já eram taxadas como totalmente incapazes, agora com essas alterações, pra mim, foi uma grande evolução no que tange aos direitos das pessoas com deficiência. Ainda nessa toada, Marcela, do Código Civil, após as alterações trazidas pelo Estatuto da pessoa com deficiência, como é que ficaram, por exemplo, a ação de interdição, a curatela e a tomada de decisão apoiada? É como eu falava, Fátima, assim, a capacidade civil, ela era, ela deixava de existir por meio de uma declaração de incapacidade de determinada pessoa, que era por meio da ação de interdição, era por meio dessa ação que era feita. Então, uma vez decretada a interdição pelo juiz, o interditado, ele não mais poderia comandar os atos da sua vida civil, sendo necessário nomear um curador que exerceria a curatela dessa pessoa. A interdição, ela pode ser absoluta ou parcial. A absoluta, ela impede que o interditado exerça todo e qualquer ato da vida civil sem que esteja representado pelo seu curador. Agora, a interdição parcial, ele permite que possa exercer alguns atos a que não foi considerado incapaz de exercer. Mas, a partir do estatuto da pessoa com deficiência, não se fala mais em ação de interdição. Como nós falamos lá no início, nós iniciamos esse programa, interdição, interditado, é algo muito forte, ou seja, que traz uma pejorativa, acaba sendo pejorativo também. Então, traz uma série de preconceitos só apenas nessas terminologias. Então, essa é uma expressão que tira a dignidade da pessoa humana. Então, passou a se tratar como ação de curatela e curatelado. Então, de acordo com o estatuto da pessoa com deficiência, a interdição, ela passa a ser exceção, inclusive. Ali no seu artigo 85, parágrafo segundo, ele diz que a curatela, ela é uma medida extraordinária, devendo constar das sentenças as razões e motivações. Então, por ter se tornado uma medida extraordinária, existe uma outra via assistencial de que uma pessoa com deficiência, ela possa atuar na vida civil, que é a tomada de decisão apoiada. E quando a nossa alunça ali também no início sobre caracterizar a deficiência, os graus, os níveis dessa deficiência, foi exatamente com relação a isso também. Se essa pessoa, ela precisa de ser curatelada ou se ela pode se valer da tomada de decisão apoiada, que é um processo pelo qual a pessoa com deficiência, dotada de certo grau de discernimento, elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenham vínculos, que gozem da sua confiança, que lhe ajudem a tomar decisões acerca de, lembrando que é sempre de natureza patrimonial, negocial, nunca relativa ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, a privacidade, a educação, a saúde, ao trabalho, ao voto, não, é apenas de natureza patrimonial e negocial, ou seja, tirou essa total incapacidade, como eu falei, das pessoas com deficiência, relativizou, trouxe medidas mais valiosas que tragam realmente aquela reação de autonomia para as pessoas com deficiência. Tiago, voltando um pouquinho ainda para a questão de acessibilidade, é cabível ação civil pública com o objetivo de obrigar fazer a fim de garantir a acessibilidade nos prédios públicos ou privados às pessoas com deficiência? Fátima, vamos explicar um pouco dessa situação para o pessoal entender, mas para ser um pouco didático, casos que eu contei agora há pouco a respeito de situações de violação de direitos que eu sofri lá atrás, são situações que me levaram a ir, enveredar para a área do direito, me motivaram a estudar a ir para a área do direito, foi quando eu tive a oportunidade de ir para a faculdade, de estudar, de me dedicar, de me deprocessar sobre esse conhecimento, a gente está aqui já há alguns anos de jornada depois daqueles episódios de humilhação. Entretanto, não são todas as pessoas com deficiência que conseguem ter acesso a esse tipo de oportunidade e muitas pessoas com deficiência diante da falta de acessibilidade nos prédios públicos e privados, isso vai minando diariamente o psicológico daquele cidadão e ele se sente num nível de desproteção muito grande e é aí que entra o papel importante de quem? Do Ministério Público. O Ministério Público ele é o titular no caso da ação civil pública e um dos seus deveres é zelar ali pela tutela de interesses da pessoa com deficiência e quando se faz a provocação acerca do cabimento da ação civil pública em que pese existirem entendimentos diversos a esse respeito do que tem de acessibilidade de prédios públicos e privados porque muitas das vezes também vai ter o envolvimento de normas municipais de normas locais mas eu entendo que na medida que se falta acessibilidade comprovadamente e aquilo esteja causando danos morais ou patrimoniais há um número ali instindável de pessoas de forma invictinta ou seja de modo que não seja individual e que não se traje de um direito disponível nós temos sim a possibilidade de uma ação civil pública em defesa de que? Do chamado interesse difuso e coletivo para a proteção do dano moral ou patrimonial então eu entendo sim que é legítimo o interesse de agir do Ministério Público para poder mover a ação civil pública para garantir sim de acessibilidade para a obrigação de fazer inclusive sobretudo em relação aos pré-dispos porque não se pode admitir que após todo esse poderio normativo que nós temos acerca do direito à acessibilidade no Brasil ainda tenhamos que conviver com esse número enorme de violação de direitos no que tange é o direito às vezes de ir e vir de entrar numa repartição pública da pessoa com deficiência é um absurdo então fica aí essa reflexão acerca do dever do Ministério Público pensando nos efeitos não é todo cidadão que tem o acesso a oportunidade ou vai ter o psicológico ali estrutura familiar para poder correr atrás dos seus direitos é por isso que justifica-se ainda mais a tutela protegida pelo Ministério Público bom o judiciário vem se preocupando com a acessibilidade com essa questão de acessibilidade não apenas no âmbito dos julgamentos mas também vem adotando práticas que promovem esse direito um dos exemplos é a resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça que orienta tribunais a se adequarem à Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e à Lei 13.146 sobre a qual estamos nos referindo no Entender Direito de hoje Marcela Furst você poderia falar um pouco sobre essa resolução essa resolução 230 do CNJ ela orienta a adequação das atividades nos órgãos judiciais e serviços auxiliares às determinações da Convenção Internacional então também ali incluindo posteriormente a Lei Brasileira de Inclusão que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência e veja bem é uma resolução para a promoção da inclusão ela determina a adoção de medidas para prevenir e eliminar as barreiras que nós temos falado aqui ao longo desse programa que sejam tanto arquitetônicas como de imobiliário de acesso aos transportes comunicação e isso quando nós falamos dessa resolução não é apenas vejam bem para quem está indo até aquele órgão judiciário fazendo uso de serviços auxiliares mas também para aqueles servidores públicos para aqueles trabalhadores que ali atuam naqueles órgãos e quando eu falo isso até porque o STJ inclusive ele instituiu uma comissão de acessibilidade inclusão que dentre outras medidas acabou firmando um termo com a PAI que é daqui do Distrito Federal que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais para a contratação de colaboradores com deficiência intelectual e assim eu sou uma fã da PAIDF já fui procuradora jurídica durante alguns anos é uma organização não governamental sem fins lucrativos que atende jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual promovendo ações de educação profissional e inclusão no mercado de trabalho então com essa resolução o STJ acabou fazendo o STJ a Câmara vários órgãos públicos acabaram utilizando essa resolução para fazerem esses convênios com a PAIDF para receber os assistidos que são pessoas com deficiência intelectual aptas ao trabalho para então integrarem algumas atividades dentro do setor então veja bem essa resolução ela é muito importante porque ela fala de uma maneira realmente amplificada acerca da acessibilidade e inclusão e na verdade quando a gente fala de inclusão acaba aparecendo assim ah mas a gente não está falando de inclusão na verdade a gente está falando mesmo de exercício e garantia de direitos pessoas com deficiência têm direito a atendimento prioritário nos diversos serviços disponíveis tanto na esfera pública quanto na privada como a gente já sabe né Marcela mas no judiciário como é que se dá a previsão de prioridade na tramitação de demandas o artigo 9º do estatuto da pessoa com deficiência ali no inciso 2º ele fala ele determina que a pessoa com deficiência ele tem direito a receber atendimento prioritário sobretudo por finalidade de atendimento em instituições e serviços de atendimento ao público então esse direito ele é assegurado também na tramitação processual e de procedimentos judiciais mas é preciso indicar e regressa essa prioridade então na petição a petição inicial que ali é onde você inicia um processo um procedimento judicial é muito importante que você já coloque logo abaixo do encaminhamento para qual a vara competente que você já coloque ali prioridade conforme a lei 3.146 de 2015 em artigo 9º e aí dizendo sobre a tramitação relacionada a tanto a pessoa o júri adicionado sendo uma pessoa com deficiência para que tenha maior trâmite mas eu também destaco por exemplo o advogado que é uma pessoa com deficiência que ele também pode pedir prioridade muitas vezes quando se trata de um julgamento em sustentação oral se há pedido de sustentação oral ele pode chegar e impedir também essa preferência só voltando um pouquinho quando eu falei ali na petição inicial você já pediu essa prioridade também é importante que sinalizar com provas para que o juiz ele veja que o judicionado ele tenha se trata de uma pessoa com deficiência por meio de laudos de pareceres para que então ele possa fazer o deferimento então também daquela prioridade dentro da do processo mesmo de procedimento não só porque quando a gente fala de atendimento ali na vara de atendimento não mas até mesmo de andamento processual Tiago outra garantia prevista no estatuto da pessoa com deficiência é o direito ao trabalho o que é feito então para que essas pessoas tenham esse direito assegurado especificamente na iniciativa privada e a propósito há algum tipo de benefício para a empresa privada que contrata pessoa com deficiência então Fátima existe uma proteção trabalhista de extrema importância para a pessoa com deficiência na lei brasileira de inclusão ao contrário que muitas pessoas pensam de que a única garantia do trabalho seria a lei de cotas que nada mais é do que um artigo 93 isolado dentro da lei 8.213 de 91 a LBI ela traz ali três pilares acerca da proteção do trabalho da pessoa com deficiência o pilar do ingresso o pilar da permanência e o pilar da ascensão então o artigo 34 e 35 ali da LBI eles visam justamente estabelecer ali o combate a toda e qualquer forma de discriminação em relação a pessoa com deficiência desde as etapas de recrutamento seleção exame admissional até um texto que eu gosto muito que é a própria vedação à exigência de aptidão plena da pessoa com deficiência para determinadas funções a gente tem ali a garantia do emprego apoiado para a pessoa com deficiência normalmente né instituto aplicável ali a pessoa com deficiência intelectual de cunho moderado para grave onde vai precisar ali de uma intervenção de um terceiro para poder fazer de fato a inclusão no local de trabalho até a garantia ali de adaptações razoáveis a garantia de medidas que forem necessárias não apenas digo para o ingresso mas para a permanência e ascensão da pessoa com deficiência o nosso sistema hoje no Brasil ele é um sistema mais tipo irrepressível que eu até tenho as minhas críticas desse respeito né hoje as empresas são fiscalizadas pelo não cumprimento não bonificadas de fato por alguma coisa que elas tinham que fazer nada mais do que a obrigação da empresa promover de fato a inclusão inclusive eu entendo que o melhor benefício é para a própria empresa no sentido de que a pessoa com deficiência ela tem ali digamos que ela tem o poder de fato de ser parte ativa na equipe de trabalho e querendo ou não gera sim um efeito positivo e aí já descartando qualquer interpretação capacitista que se possa fazer a respeito da colocação da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho de fato a presença da pessoa com deficiência ela valoriza sim a inclusão porque ela mostra para o empregador que a pessoa com deficiência ela é capaz de executar aquela função muitas das vezes ela é contratada subestimada às vezes como um número como uma estatística ela vai ter que ganhar o espaço dela ali no mercado de trabalho a norma ela existe justamente para que para garantir o ingresso para garantir a permanência agora a ascensão da pessoa com deficiência muitas das vezes ela não acontece por causa da discriminação por causa do capacitismo por causa de às vezes o empregador a equipe de trabalho não dá para a pessoa com deficiência a oportunidade que ela precisa entretanto a pessoa com deficiência uma vez colocada e atribuída a ela ali as condições de trabalho que ela precisa para poder executar o seu ofício sem dúvida alguma ela vai estar submetida ao mesmo rigor de avaliação ela vai estar submetida ao mesmo rigor de penalidades dos demais empregados não tem colher de chá por ser pessoa com deficiência no mercado de trabalho e esse é o grande ideal por causa da norma posta ali na LBI no sentido de garantir ao trabalhador com deficiência que ele tenha nada mais nada menos do que igualdade de oportunidades ali com o tema mais cidadão se isso for garantido para ele é de fato ele vai ter sim ali como progredir mas sem dúvida alguma nós poderíamos ter políticas públicas mais eficazes no sentido de se fazer valer de fato a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é carente nesse sentido nós sabemos que muitas pessoas com deficiência elas não estão colocadas no mercado de trabalho na verdade aqueles que estão a gente tem estatística de que pelo menos 90% das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho só estão por causa da lei de cotas então ainda que se haja uma crítica a respeito se a lei de cotas ela é eficaz ou não sim ela é do ponto de vista de ingresso agora para permanência e ascensão a gente tem um longo caminho pela frente falta-se muito falta-se falta-se muito da credibilidade da pessoa com deficiência da oportunidade de garantir para ela mesmo para que ela tenha esse progresso dentro da iniciativa privada agora Marcela falando aí do lado estatístico da coisa como o Tiago mencionou há pouco quanto ao setor público há regras próprias para incluir pessoas com deficiência nos quadros de servidores qual seria então o cálculo a ser obrigatoriamente adotado é Fátima só até fazer um complemento né fazer uma leitura ali como o doutor Tiago falou quando a gente falou ali até de mexer no bolso daquelas empresas de transporte público que são multadas muitas empresas infelizmente muitas vezes por tratar de uma multa pequena preferem não contratar pessoas com deficiência dizer que não há pessoas com deficiência devidamente capacitadas para uma vaga ou etc e elas preferem realmente serem multadas o que acaba realmente desestimulando e quebrando um pouco a lei de cotas que deveria ser mais ampliada né infelizmente há muito que avançar ainda né doutor Tiago entrando na sua na sua pergunta Fátima é a legislação para o setor público ele já fala mais ali de um mínimo de 5 até 20% das vagas nos concursos públicos e também traz uma previsão de adaptação das provas escritas e práticas inclusive durante o curso de formação os critérios desse mínimo e máximo das vagas na verdade vai de cada órgão vai de cada iniciativa do concurso público mesmo mas eles acabam colocando como critério de 5 até 20% do total das vagas mesmo depende do número de vagas com geral gerais né as vagas gerais também essa porcentagem não é isso Marcella? Exatamente é o total de vagas isso o total de vagas que é para ampla concorrência aí vai entrar ali desse 5 até 20% conforme o critério que aquele certame ele decida mas sempre eles acabam colocando ali um mínimo de 5 ou a gente vê na prática também até 10% dessas vagas vamos então agora falar um pouquinho dessa questão previdenciária Tiago quanto a aposentadoria as pessoas com deficiência também se enquadram em alguma hipótese especial? Sim Fátima as pessoas com deficiência elas têm hoje uma modalidade específica de aposentadoria existe uma proteção especial que ela é voltada para o cidadão com deficiência e não é benefício como algumas pessoas pensam nem privilégio não de fato é uma proteção social porque a pessoa com deficiência ela vai chegar assim ao final da sua vida laborativa com um desgaste muitas vezes físico psicológico sensorial às vezes maior do que o cidadão sem deficiência é por isso que vem a intervenção a legal nesse sentido por força do nosso texto constitucional nós temos aí a lei complementar 142 de 2013 que estabelece ali as regras específicas de aposentadoria para a pessoa com deficiência hoje o homem ou a mulher com deficiência ele pode se aposentar sim ali seja pela modalidade de tempo de contribuição da pessoa com deficiência ou pela modalidade de idade da pessoa com deficiência e essa modalidade ela permite sim às vezes a aposentadoria mais cedo como algumas pessoas gostam de dizer mas também ela pode oferecer regras de cálculos mais favoráveis para a pessoa com deficiência não foi uma modalidade de aposentadoria que foi afetada pela reforma da previdência pelo contrário a emenda 103 de 2019 ela manteve o vigor da lei 142 de 2013 até que inclusive em relação aos critérios de cálculo até que isso tenha lei posterior a respeito inclusive ela acabou adessanando uma lacuna constitucional no sentido de contemplar o servidor público com deficiência com os mesmos critérios então hoje essa lei é válida nesse sentido ela permite por exemplo o homem com deficiência hoje se aposenta aos 60 anos a mulher com 55 anos de idade de modo que pelo menos 15 anos de contribuição tem que ser comprovadamente na condição de pessoa com deficiência já na modalidade de tempo de contribuição que hoje ela é exceção a pessoa sem deficiência ela não aposenta mais com tempo de contribuição salvo em alguma regra de transição mas já a pessoa com deficiência não independe da idade se ela atingiu o tempo de contribuição e aí vale até o tempo sem deficiência há uma regra de cálculo que a gente faz para poder aplicar um redutor mas até o tempo sem deficiência é considerado também para essa modalidade vai variar de acordo com o grau da deficiência seja leve, moderada ou grave a lei ela vai dispor sobre o tempo de contribuição reduzido para essa pessoa de modo que o homem com deficiência grave ele tem que ter pelo menos 25 anos de contribuição se a deficiência dele for moderada vai ter que ter pelo menos 29 anos de contribuição e se for uma deficiência leve 33 anos de contribuição de igual modo a mulher sendo uma mulher com deficiência grave pelo menos 20 anos de contribuição se for uma deficiência moderada para a mulher ela vai ter que ter pelo menos 24 anos de contribuição e se for uma deficiência leve perceba 28 anos de contribuição então faz uma diferença enorme essa redução em termos de dignidade da pessoa com deficiência e o último ponto que vale a pena a gente chamar atenção aqui a respeito da aposentadoria Fátima é que essa é a única modalidade a única política pública hoje é que nós temos a pessoa com deficiência que existe uma avaliação previamente regulamentada bem que pese ela não ser o ideal da avaliação biopsicossocial que está prevista na LPI mas é uma avaliação ali médico-ficcional que é aplicada pelo INSS onde vai ter uma regra específica para se aferir pelo critério uma escala de pontuação se aquela pessoa de fato ela é pessoa com deficiência ou não bem como para definir o grau da deficiência então é através de uma perícia no âmbito do INSS nós vamos conseguir chegar de fato a essa classificação para dizer quem vai ter ou quem não vai ter o direito de aposentadoria então perceba não basta a pessoa ter um laudo um relatório um parecer uma documentação específica dizendo que ela tem deficiência ela vai ter que ser necessariamente submetida ao crivo de uma avaliação funcional junto ao INSS para garantir que ela tem ali a aposentadoria especial da pessoa com deficiência da mesma maneira o servidor público ali no órgão é competente Marcela e quem compra um carro um veículo nas condições de pessoa com deficiência mas por acaso for pego dirigindo um carro convencional essa pessoa pode sofrer algum tipo de sanção e a propósito como é que é feita essa compra e como se consegue adquirir um carro comprar um carro na condição de pessoa com deficiência como o doutor Thiago ele trouxe essa questão de declarar a deficiência haver um rol taxativo de deficiência é uma discussão que com o salto da pessoa com deficiência vai se ampliando se distanciando cada vez mais de que é necessário o caso concreto e cada caso é um caso porque muitas vezes uma barreira uma deficiência uma forma diferenciada de você poder participar em pé de igualdade com outra pessoa acaba que retira o direito de uma pessoa pelo simples fato de não estar ali descrito como se como é ou não uma deficiência né então assim essa questão da de adquirir o veículo por uma pessoa com deficiência ou até por se tratar de uma pessoa que vai assim quem adquire o veículo é a pessoa com deficiência mas muitas vezes não é ela quem vai dirigir este veículo vai ser a pessoa que vai lidar o suporte então ela tem que existem os órgãos de trânsito que vão trazer os de trânsito que trazem ali quais são os documentos necessários como o Dr. Thiago fala do laudo né de comprovação da deficiência e etc e aí é para que faça essa compra e com relação a quem teve essa permissão para dirigir um veículo de categoria diferente assim o que constitui uma infração de trânsito e entra no artigo que fala da questão de dirigir veículo com permissão para dirigir de categoria diferente então é pena de multa e retenção do veículo então como a pessoa ela tem uma condição diferenciada para adquirir o veículo para adquirir a habilitação especial e quando ela for parada ali por alguma blitz alguma coisa e ela está em um carro que não seja dessa condição especial ela acaba entrando ali no código de trânsito brasileiro que fala mesmo dessa questão de dirigir um veículo com permissão diferente da categoria do veículo que você estava que houve autorização então pena de multa e retenção desse veículo de um modo geral eu gostaria de saber na avaliação de ambos quais foram os principais avanços alcançados a partir da entrada em vigor do estatuto da pessoa com deficiência de um lado e os principais desafios de outro para a implementação desses direitos Marcela Furst por favor gostaria de começar com você é Fátima eu costumo dizer que muito se avançou mas ainda muito que se avançar também é preciso que a sociedade contribua mais para que as leis elas saiam do papel e tenham de fato uma real eficácia então se aquelas previsões legais de acessibilidade não preconceito prioridades dentre outras para elas serem cumpridas precisa então que a sociedade entenda e passa a praticar realmente essa questão para as pessoas com deficiência mas eu como advogada familiarista que isso eu não posso deixar de apontar como um grande avanço para as pessoas com deficiência especialmente com deficiência intelectual é o livre exercício dos seus direitos ao próprio corpo à família e ao planejamento familiar uma pessoa com deficiência intelectual por exemplo com síndrome de Down antigamente precisaria de uma autorização judicial para o casamento hoje não se existe de forma alguma mais a solicitação dessa autorização porque essa pessoa com deficiência intelectual ela é livre para dispor do seu corpo de ter um planejamento familiar e com direito ao casamento a união estável e à família Gostaria de ouvir então Tiago Elton por favor No que tange aos avanços não posso deixar de mencionar de modo algum o reconhecimento do cidadão com deficiência como parte ativa da sociedade é um instrumento normativo muito rico nesse sentido na medida em que ele reconhece as capacidades na medida em que ele estabelece a garantia de oportunidades e cria mecanismos para que o cidadão com deficiência ele participe de forma ativa da sociedade a LBI ela traz esses pilares e isso eu entendo como um dos principais avanços porque ainda que muita coisa ainda não tenha sido regulamentada nós temos diretrizes de parâmetros legais de extrema importância tanto para a construção de políticas públicas quanto para a atuação do poder judiciário quando trabalhado a tutela de defesa das pessoas com deficiência e sem dúvida também a própria percepção de protagonismo que nós pessoas com deficiência tivemos com a entrada em vigor da nossa LBI no que tente aos desafios Fátima sem dúvida alguma a regulamentação eficaz do estatuto ela eu entendo que é o maior dos desafios faltam ainda vários dispositivos a serem regulamentados e aí eu dou o destaque principal ao instrumento de avaliação da deficiência porque é sem dúvida alguma o coração da LBI é o que vai colocar a fim a diversos celeumas a diversas situações de violação de direitos das pessoas com deficiência e também transcendendo a própria norma o próprio desafio de mudança cultural cultura não se muda da noite para o dia isso acontece com o tempo com medidas de inclusão efetivas garantindo aí prioridade mesmo das agendas públicas de um modo geral dos entes federais a fim de otimizar e fazer valer a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e aí eu digo que não é só no sentido de ficarem replicando a LBI no âmbito da legislação local não mas no fato sim de sentar de pensar de colocar a pessoa com deficiência para dentro do debate de entender a nossa realidade e fazer valer políticas públicas de fato efetivas e que vão nos aproximar de fato da nossa dignidade eu entendo que esses são os principais desafios Tiago para a gente finalizar como a gente já mencionou você é criador do canal no YouTube Clube dos Direitos da PCD eu queria que você falasse um pouquinho então sobre o trabalho que é feito nesse canal para quem nos acompanha agora legal Fátima já agradecendo esse espaço é de extrema importância a gente chamar a atenção para o trabalho que é desenvolvido ali no canal é um espaço educativo informativo que visa levar o conhecimento jurídico a respeito dos direitos das pessoas com deficiência de forma clara simples e didática para qualquer pessoa entender seja para pessoa com deficiência para o familiar seja para o operador do direito para o estudante aquele que quer aprender que quer se aprofundar no conhecimento a respeito das normas de direito das pessoas com deficiência e também da forma com que isso acontece na prática no mundo jurídico essa é a proposta do canal o Clube dos Direitos da PCD já convidando a todos aqueles que nos acompanham para visitar o site visitar o canal no YouTube agregando valor para a sua vida entendendo que aquele conteúdo é relevante para se inscrever no canal e fortalecer o trabalho que ele é feito em comunidade para levar cada vez mais conhecimento e informação jurídica de qualidade para quem precisa para a comunidade de fato interessada no assunto ok e hoje você entendeu direito sobre o estatuto da pessoa com deficiência nós conversamos com a advogada Marcela Furst a quem eu agradeço a participação a disponibilidade e o tempo dedicado ao nosso programa de hoje Marcela muito obrigada eu que agradeço agradeço sempre para mim foi uma honra estar com você para falar de um tema tão importante e um prazer conhecer o doutor Tiago agradeço também então a participação do advogado Tiago Elton Tiago muitíssimo obrigada pela conversa de hoje eu que agradeço pelo espaço Fátima prazer enorme estar contigo com a doutora Marcela e agradeço também a atenção de todos aqueles que nos acompanharam até aqui vamos juntos sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência é isso pessoal antes de a gente encerrar eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça da Rádio Justiça e no canal do STJ no Youtube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência a gente se encontra e não se encontra Obrigado.